Presidente, o senhor citou a questão da fabricação aqui no Brasil, mas assim, o governo federal vai sempre a reboque. Quem iniciou essa discussão no Brasil foi o governador de São Paulo, João Doria, com a questão da CoronaVac e até pela ambição dele de disputar a presidência da República e pelo embate com o Jair Bolsonaro, isso teve uma pressão política no governo federal. Eu queria entender se o senhor acha que é legítimo esse embate presidencial com os governadores, até porque o Senado representa as federações. Mas assim, é legítimo um presidente da República atacar os governadores e prefeitos da forma como o Jair Bolsonaro está atacando e ainda por cima, com fatos absolutamente inverídicos? Bom, eu acho que as divergências fazem parte da democracia, nós temos que respeitá-las. Obviamente que não se pode passar do ponto, quando se passa do ponto é algo que não convém para o regime democrático. Eu, sinceramente, essa questão histórica, ela vai ter uma apreciação por quem de direito no momento próprio desse julgamento que haverá de ser judicial, político, moral, em relação a tudo que houve no enfrentamento da pandemia, de erros e de acertos. A minha análise agora, nos 30 dias como presidente do Senado, é que nós temos uma realidade, a realidade de que o Brasil produz vacina e que nós temos que permitir o aumento da escala de produção da vacina e de aquisição de vacinas pela iniciativa privada para a gente poder vacinar os brasileiros. Para mim, não importa se isso nasceu de uma iniciativa do governo de São Paulo ou do governo federal. Eu pego a realidade como está e do meu papel de pacificação, de consenso, de diálogo, haverá de se ter a solução e, quem sabe, fazer com que o governo de São Paulo e a presidência da República, a despeito dos propósitos eleitorais que tem para 2022, compreendam que o mais importante nesse momento é vacinar... Mas eu estou perguntando isso para o senhor, não é por uma questão só, absolutamente política, é porque a gente está num momento em que as pessoas estão morrendo, não dá para esperar o julgamento da história e isso tem uma influência direta em política pública. A partir do momento em que os governadores pregam a necessidade de isolamento social, de observação da ciência e o presidente da República vai na contramão, a população brasileira fica absolutamente perdida e isso tem um efeito nefasto em política pública. O senhor não acha que isso é grave e que merece uma observação mais cautelosa e mais incisiva do legislativo também? Exatamente o ponto do Leite, senador. Esse ponto que a Malu pegou é exatamente o que o Eduardo Leite disse, o presidente que despreza essas medidas está matando os brasileiros, está atrapalhando os governadores. Ele falou isso claramente e eu acho que é difícil a gente discordar desse ponto. A população brasileira, eu tenho absoluta convicção que ela tem ciência de que é uma crise grave, que é uma doença grave, que ela não pode se aglomerar, que ela tem que usar máscara, que ela tem que usar o álcool gel, que ela tem que lavar as mãos, que nós estamos passando uma fase difícil, que nós estamos próximos da imunização. Então, eu tenho consciência da inteligência do povo brasileiro de compreender que o melhor caminho é a cautela, é a prudência e é o reconhecimento de que a ciência é que resolverá o nosso problema. Então, comportamentos individuais de agentes públicos, eu prefiro, repito, me apegar no que é a solução prática de política pública vinda do Ministério da Saúde, vindo dos governadores de Estado, dos prefeitos municipais. Qual é a solução que nós temos? É a solução que eu enxergo. É confiar, e alguém me perguntou se eu confiava no que disse o ministro da Saúde, eu insisto, eu confio no que disse o ministro da Saúde, na apresentação que ele nos fez no domingo à noite, de que nós teremos uma vacinação de 25 milhões de doses em abril, em março. Em abril, nós teremos 45 milhões de doses só com Fiocruz e Butantan. Eu tenho que me apegar nisso, eu tenho que insistir nisso, eu tenho que ser colaborativo para que o governo federal consiga implementar o programa de vacinação no Brasil. E é a razão de ser esse projeto de minha autoria que permite esse aumento de escala, inclusive com a participação da iniciativa privada. É nisso que eu prefiro me apegar, são nas políticas públicas reais que vão resolver o problema melhor do que essa verborragia que, às vezes, contamina o discurso político, que faz inflamar o discurso político, que, às vezes, tem um viacinho eleitoreiro.